Não é preciso ser um profissional que trabalhe diariamente com a voz como nós, jornalistas, professores, cantores e entre tantas outras profissões que utilizam dessa ferramenta tão importante na comunicação humana para ter cuidados. Por isso, desde 1999, o Dia Mundial da Voz, que começou aqui no Brasil, conscientiza a população sobre a importância de preservar a saúde vocal para uma melhor qualidade de vida e alerta sobre os riscos causados por uma das doenças mais comuns entre os brasileiros, o câncer de laringe. A data tem por objetivo chamar a atenção da população aos cuidados e preservação da voz, ficando alerta às alterações de voz, que podem ser um sinal de diversas doenças, não só o câncer. O Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia e a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia promovem anualmente a campanha Amigos da Voz e, neste ano, a campanha Amigos da Voz traz o tema A Sua Voz Diz Muito Sobre Você. Pois, além do bem-estar, a nossa voz mostra para os nossos ouvintes as nossas intenções, os nossos sentimentos, revela a nossa personalidade, a nossa idade, o sexo, ou seja, a nossa identidade. De acordo com a última atualização de dados do Ministério da Saúde, foram registrados 7.650 novos casos de câncer de laringe, 6.470 em homens e 1.180 em mulheres. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de mortes causadas pela doença e a incidência maior é constatada em homens, que são os maiores consumidores de bebidas alcoólicas e cigarros. O fumo é responsável por 97% dos casos de câncer de laringe. O curso de Fonoaudiologia contribui com a Clínica Escola, chamada Serviço de Atendimento Fonoaudiológico, que atende pelo SUS, onde todas as pessoas que têm o cartão do SUS podem ser atendidas. Neste momento de pandemia, a Clínica Escola está realizando teleatendimento em voz. Para entrar na lista de espera para o teleatendimento em voz, é necessário que o paciente tenha, além do cartão do SUS, um exame de laringe realizado pelo médico otorrinolaringologista, um exame audiométrico, assim como que tenha um local silencioso e iluminado para a realização do atendimento. E conexão com a internet? Pode ser entrado em contato pelo e-mail gce.balsamo.ufsm.br E para contribuir com esse dia, eu separei algumas dicas de cuidados com a voz. A água e frutas adstringentes, como a maçã, ainda são os principais aliados. Mas também procure evitar o desgaste com gritos ao elevar a voz, principalmente em ambientes ruidosos. Busque hábitos saudáveis de vida, como a prática de exercícios físicos, e realize exercícios vocais, como, por exemplo, o bocejo e a articulação das palavras. Ah, e procure controlar a sua respiração enquanto fala. Anotou aí? Então tá, agora é contigo. Te cuida! Afinal de contas, quem não se comunica, se trumbica.